Vai preservar jogadores, atira no zagueiro por exemplo Vamos ver no lugar de quem o Borré vai entrar Seu bigode sedutor, o Maurício, pro Alário na trave Borré na sobra, bloqueado, pro Henrique, para o Alário Faz a finta, busca espaço, contra o Ian No lançamento do Maurício, o Alário, ele tem uma eficiente O Alain Patrick, Maurício na grande área, lançamento pro Borré, Fabrício E o rebote, o Arapiraca, o Borré estava adiantado E vem de novo o Inter, na invasão dele, do Borré, desabou Do Borré, ele já tinha começado o movimento O Fernando segue um bom tempo no jogo, já estava apostando numa saída dele Controle do Bustos Ajeitou o Borré, deixando pro René Ajeitou pro disparo, defendeu o Fabrício, tem rebote Ainda buscou o Borré Borré buscando o jogo Volta o jogo e trabalha o Internacional O Borré faz a finta, o Borré insiste na ação individual Alário na grande área, lançamento na direção do Wesley Vem o Internacional Vem com o Borré Jogo já parado Perfeito marcado Do detalhe, o Borré Agora eu tenho que dizer boa Bye Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma